Com o GizWater temos várias possibilidades no campo do gerenciamento de redes hidráulicas. Os dados estão armazenados em um banco de dados e visualizamos os dados através de um giz. Vamos a ver como a camada das tubulações tem associado nos seus dados o material da tubulação e o respectivo diâmetro. Bem, o GizWater trabalha com catálogos. Vamos ver como isto funciona. Aqui temos o nosso catálogo de materiais. Se colocarmos em modo de edição, por exemplo aqui, vamos mudar o número do PVC para 009. Salvamos as alterações e somente temos que fazer através desta tabela. Ou seja, não é necessário ir a cada tubulação mudar o tipo de material e as suas características. Como o GizWater trabalha a partir de um banco de dados, também podemos mudar aqui através da interface do GizWater. E como podemos ver, já ficou salva a alteração que fizemos antes. Acontece o mesmo com o catálogo de materiais dos tubos ou dos condutos. Tubo de 40, 60, 80 e podemos editar este catálogo, por exemplo, para a geometria. Passar de 1 metro para 1 metro 05. Salvamos. Fechamos a edição. Entramos em Arc Catálogo. E podemos ver a alteração que fizemos aqui nesta tabela. Aqui está. Também podemos editar aqui nesta tabela. Salvar e sair. E também temos, pronto, outra vez o tubo, a tubulação, que alterámos outra vez para 1. Com a mesma junteria. Portanto, ao trabalharmos com catálogos, simplesmente mudamos nesta tabela todas as tubulações. Tchau.